Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula vai ser continuidade do alfabeto em pérolas, né? O vídeo anterior foi o E, a vogal E, hoje vai ser a consoante F, tá? Eu tô fazendo assim em 3D, mas quem quiser fazer assim um corpinho só e pôr um chaveirinho, um acesso de chaveiro aqui, ou fazer com pérola menor, né? Aqui eu tô fazendo com a 6, mas quem quiser fazer com a pérola menor, fiquem à vontade, tá? Eu vou usar pérolas número 6 branca e pérolas número 6 rosa. Vou usar uma agulha com nylon, tô usando nylon 40, uma tesoura, o alicate, se em algum momento precisar, tá bom? E pérolas também, número 4 pra fechar, porque eu tô fazendo dois corpinhos 3D, tá bom? Fica mais durinho, mas aí é opcional, é a critério do trabalho de cada um. E lembrando que desde já, quem estiver gostando aí dos alfabetos, aqui no izinho, tem as outras letras anteriores, cliquem aí pra vocês verem os outros vídeos anteriores, tá? O A, o B, o C, o D, o E, né? E agora estamos no F. E aqui na descrição do vídeo também, meninas, tem o WhatsApp aqui do canal, quem quiser mandar os alfabetos que tá conseguindo fazer aqui com o meu vídeo, pode mandar aí, eu acho super legal, mandem seu nome, eu vou dar crédito a vocês, publico lá na minha página do Facebook, quem autorizar, é claro, né? Dou crédito a vocês, só pra mostrar pras outras artesãs ou minhas seguidoras as lindezas que vocês estão fazendo com o auxílio do meu vídeo, né? E também aqui na descrição tem os contatos dos meus fornecedores, ó, que vendem essas pérolas lindas, brilhantes, entrega aí na casa de vocês, qualquer região aí do Brasil, eles entregam através do correio, pagando frete, tá bom? Então, vamos lá, vídeo aula, e não se esqueçam aí, ó, já de deixar o joinha aí, compartilhar, comentar, gosto muito de ter vocês aqui no meu canal aprendendo comigo, tá bom? Então, vamos lá? Pronto, meninas, ó, peguei uns dois metros, mais ou menos, de nylon, pra não tá emendando toda hora, tá? Mas quem quiser pegar menos, tá bom? Coloquei três rosas e uma branca, dei uns dois, três nós, escondi um nó dentro da próxima pérola, e andei minha agulha aqui com nylon nessa branca. Agora, vou colocar duas rosas e uma branca no fio. Ó, duas rosas e uma branca, vou entrelaçar meu nylon aqui na branca. O F, meninas, é quase igual o E, só não tem aquela outra perninha embaixo, né? Então, aqui, entrelacei na branca, né? Agora, eu vou andar meu nylon entre as duas rosas, até parar nessa branca aqui a minha agulha. Ó, parou na branca aqui, ó, nessa branca aqui de fora, que tá parado o meu nylon. O meu nylon, né? Agora, aqui nessa branca, eu vou colocar... Então, agora, eu vou colocar... Tá saindo aqui na branca, né? Ó, na branca. Agora, eu vou colocar uma rosa, uma branca e uma rosa. Assim. Vou fazer umas três vezes. Vou entrelaçar na branca, ó. Tá vendo que eu tô passando a minha agulha aqui na branca? Né? Puxo. Vou andar a minha agulha aqui na rosa da lateral, onde que tá em sentido ao meu nylon. Então, puxo sempre apertando bem. Vou andar aqui na branca, que é a minha base, né? É a branca. Desculpa aí algum erro aí, gente. Ó, ficando assim, que essa parte aqui é a partinha de baixo do F, tá? É o biquinho. Agora, eu vou colocar de novo. Uma rosa, uma branca e uma rosa, entrelaço na branca. Então, eu já fiz uma vez, aqui a segunda eu faço três vezes. Ó, meninas, ficando assim. Agora, eu vou colocar uma rosa, ó. Fiz três vezes, ó. Uma, duas, três, né? Agora, eu vou colocar uma rosa e duas brancas. E vou entrelaçar na branca. Agora, eu vou só... Opa, na branca, eu vou até sair do meu nylon, né? É que tem umas pelas que o buraco, às vezes, fica tão entupido, que é difícil a gente enfiar a agulha, né? Aqui, passei. Vou andar a minha agulha aqui na rosa, que tá na lateral. E vou posicionar aqui na branca, que é a minha base, né? E vou colocar novamente duas... Agora, vou colocar duas brancas e uma rosa, que eu quero só as pontinhas, né? É rosa. Então, vou colocar duas brancas e uma rosa, só o contorno, né? Que eu quero rosa. Mas, vocês podem abusar das cores aí, tá? Ó, coloquei duas brancas e uma rosa. Entrelaço nessa branca, onde tá saindo meu fio, ó. E puxo. Ficando assim. Agora, eu ando nessa branca e posiciono a minha agulha nessa branca aqui da base, né? Porque eu tô vindo pra cá, né? Ó, ficando assim. Vou até dar um zoomzinho de nada, só pra vocês visualizarem bem, tá? Agora, eu vou colocar... Três rosas. Vou entrelaçar com três rosas agora. Três rosas. Pego três rosas. Ó. Três rosas. Aqui nessa branca, onde tá saindo meu fio, é onde eu vou entrelaçar. Puxo. Ficando assim. Por quê, meninas? Eu vou explicar. Aqui é o biquinho aqui do F, né? Porque aqui deve tá ao contrário devido à gravação do vídeo. Mas agora, eu vou começar a trabalhar essas duas pérolas brancas aqui, que é esse corpinho aqui do F que eu tô descendo. Essa parte aqui, é essa aqui que nós fizemos, entendeu? E agora, essas duas pontinhas, essas duas que a gente vai descer reto, mais ou menos, até aqui. Pra fazer essa outra partezinha, pra continuar depois descendo reto. Então, agora eu vou andar com o meu nylon. Aqui, nessas três rosas que eu acabei de colocar. Passo a agulha de volta, né? Ó. Passo aqui. Passo aqui na rosa. Vou virar assim minha mantinha, tá? Que é melhor pra mim tá ensinando. Ah, não era nem pra mim ter andado nas três rosas. Eu podia ter andado nessa rosa, nessa branca e nessa branca. Mas, tudo bem. Eu vou andar mais um pedacinho, porque meu nylon tem que tá nessa pérola branca aqui agora. Né? Qualquer uma das duas brancas, o meu nylon saindo, tá certo, tá? Não tem nem certo e nem errado. Qualquer uma das duas, que vocês irem com a agulha, tá correto, tá? Então, tá aqui meu nylon, né? Agora eu vou colocar uma rosa e duas brancas. Assim, dessa forma. E nessa branca, onde tá saindo meu nylon, é aonde que vamos entrelaçar. Lembrando, gente, quem estiver gostando aí, deixa o joinha aí, tá bom? Ajuda o canal a crescer, ajuda a divulgar os vídeos, né? Pra mim poder tá trazendo mais vídeos aqui pra vocês e continuar com o meu alfabeto. Vou sair com a minha agulha aqui na rosa. Isso ajuda muito o canal a crescer, tá, meninas? Ó, vou andar nessas duas e nessa de cá. Quem quiser andar uma por uma, anda uma por uma, ó. Tô passando a agulha diretão, porque... Já é mais rápido, mais fácil e o vídeo não fica tão comprido, né? Agora eu vou colocar uma rosa e uma branca. Primeiro a rosa, depois a branca, porque meu fio tá saindo aqui pra fora. Como eu quero o contorno rosa, né? Então, coloquei uma rosa e uma branca, ó. Tô entrelaçando nessa branca aqui do meio. E puxo, ó. Tá vendo? Agora vamos continuar o corpinho. Mas pra isso, eu vou ter que andar meu nylon em qualquer uma das pérolas. Ou esse lado, ou esse lado. Lado que tiver mais fácil aí pra vocês. Vocês puxam a agulha aqui pra fora, ó. Vou andar nessa rosa de cá. E vou posicionar nessa branca aqui, ó. Tá posicionada aqui nessa branca. Agora eu vou colocar... Vou colocar duas brancas e uma rosa, que eu quero a minha pontinha rosa. Eu vou repetir esse passo a passo aqui, né? Que é a mesma dessa base aqui, ó. Que eu fiz essa primeira fileira. Eu vou fazer esse passo a passo aqui mais umas três vezes, né? Fiz uma. Essa é a segunda, né? Ó, tô entrelaçando onde saiu meu fio. Ó, ficando assim. Ando meu nylon aqui, nessa branca aqui do meio, ó. Pra fora. Puxo. E vou colocar uma branca e uma rosa. Pra fechar, né? Comentem aí o que vocês estão achando dos vídeos, tá, meninas? Ó, e vou entrelaçar nessa branca aqui. Ó, em sentido pra dentro da consoante F, né? Ficando assim. Agora, eu saio meu nylon aqui nessa branca do meio. E vou repetir de novo. Esse mesmo passo a passo que eu acabei de fazer agora. Eu vou fazer mais uma fileirinha aqui. Só mais uma e já venho mostrar aqui pra vocês. Só uma. Ó, fiz só mais uma pra ficar três fileirinhas, como eu falei pra vocês, ó. Uma, duas, três, né? Meu nylon tá saindo na branca, né? Como sempre. Então, eu vou colocar agora duas brancas e uma rosa. Ó, duas brancas. Uma rosa. Nessa branca, onde tá saindo meu fio, é onde eu vou entrelaçar com a agulha. Ó, passar minha agulha. Puxo. Ficando assim. Ando novamente nessa branca aqui do meio. Igual nós estávamos dando na carreira anterior. A coisa que vai mudar agora aqui, que a gente vai fazer o biquinho aqui. Pauzinho do F, né? Esse pauzinho aqui eu faço aí. Vou colocar duas brancas. Ó, pego duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui, ó. Né? Pra dar continuidade, ó. Entrelaço na branca. Puxo. Ando com o meu nylon nessa branca aqui do meio, ó. Agulha, né? Essa branca aqui do meio. Puxo. Agora eu vou andar nessa... Vou parar nessa branca aqui, ó. Agora meu nylon. Então, eu vou andar nessa branca, nesse sentido. E vou posicionar nessa branca onde que eu quero, que tá perto da... Da rosa aqui na lateral, né? Passo a minha agulha e puxo, ó. Ficou, né? Agora eu vou colocar... Uma rosa, uma branca e uma rosa. Assim. E vou entrelaçar nessa branca aqui. Da lateral aqui, que eu quero fazer só o biquinho aqui do F. O pauzinho do F. Puxo. Ficando assim, ó. Ó. Deixa eu puxar bem, ficando assim. Agora eu vou andar com o meu nylon nessa branca aqui. Então, eu continuo com a minha agulha aqui, ó. Nessa rosa da lateral. E já passo nessa branca. Apertando bem. Deixa eu arrumar aqui. Pra vocês entenderem o que eu tô mostrando. É que tem hora que o fio, como é grande, que eu peguei... Tem hora que, de vez, me ajudar até atrapalha, né? Ó. Ficando assim. Né, ó. Dessa forma, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar... Uma branca... E uma rosa e uma branca. Assim, ó. Uma branca... Uma rosa e uma branca. Dessa forma. E vou entrelaçar na branca aqui, onde tá saindo meu fio. Entrelaço. E puxo. Ó. No que eu puxo... Ai, aqui meu fio tá comprido, Deus. Assim. Ai, desculpa, meninas. Aí, algum erro que o meu fio tá tão comprido. Mas é porque eu não quero emendar, entendeu? Ficando assim, ó. Agora. Vou andar com o meu nylon nessa branca aqui, ó. Quem quiser fazer com pérola menor, a cinco, a quatro. Até a três. A três fica bem tititico, né? Essas letras, como eu falei, tem em torno de uns 10, 12 centímetros, tá? Cada letra aqui do alfabeto que eu tô ensinando aqui no canal. Agora eu vou colocar três rosas. Ó. Três rosas. Meu nylon tá saindo nessa branca, tá? Nessa branca aqui, ó. Tá saindo meu nylon. Vou colocar três rosas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, onde tá saindo meu nylon, ó. Ó. Aqui tá saindo meu nylon. Coloco três rosas. Entrelaço aqui. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou vir pra branca do lado de cá. Eu tava na de cá. Passo a minha agulha aqui nessa rosa aqui da pontinha, ó. Ó. Passo meu nylon aqui nessa rosa aqui, ó. Da pontinha. E vou posicionar a minha agulha e meu nylon nessa branca aqui dessa outra lateral. Que é onde eu quero que esteja o fio. Ó. Tá saindo nessa branca aqui agora. Novamente eu vou colocar três rosas. Ó. Três. Ó. Três rosas. E vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo meu nylon. E puxo. Eu já vou mostrar pra vocês como tá ficando. E puxo. Ficando assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou andar meu nylon até alguma dessas duas pérolas brancas aqui, ó. Pra me continuar subindo o corpinho do F, né? Descendo o corpinho do F. Aqui. Eu ando aqui nessa branca aqui do meio, ó. Com a minha agulha. É bom fazer esses caminhos das índias que vai... É... Firmando, né? A trama. Ando nessa rosinha aqui, ó. Com a agulha. Puxo. Sempre apertando bem. Ando. Nessa branca aqui, ó. Do corpinho aqui que eu tinha deixado na lateral aquela hora. Passo. Nessa outra branca. E assim, meninas, eu vou fazendo meu caminho das índias, né? Até chegar em algum... Em alguma pérola aqui, né? Qualquer um... Qualquer uma das duas brancas tá certo. Então, agora eu vou colocar uma rosa. E duas brancas. Agora, meu nylon tá saindo nessa branca. Vou trabalhar essas duas pérolas aqui agora, ó. Essas duas pontas. Meu nylon tá saindo nessa branca aqui. Então, eu coloquei uma rosa e duas brancas. Porque meu nylon tá sentido pra fora. E pra fora eu quero a pontinha rosa. E puxo, ó. Ficando assim. Agora eu vou andar meu nylon aqui nessa rosa. Vou virar minha mantinha assim, tá, gente? Mas tá certo. Tô andando aqui na rosa. Vou passar nessa branca, nessa branca. E nessa outra branca aqui. Que é as duas que eu tô trabalhando, né? Ó. Assim, ó. Puxo. E vou colocar uma rosa e uma branca. Que meu fio também tá em sentido aqui pra fora. E pra fora eu quero a pontinha rosa. Entrelaço nessa branca aqui do meio. Vocês sempre lembrando. Quem quiser fazer com a pontinha rosa, tá? Podem fazer de outra cor. Pode fazer todo de uma cor só. É o mesmo passo a passo. Vou andar com o meu nylon aqui nessa pérola branca pra fora. Puxo. Nessa rosa aqui da lateral. Puxo. E vou posicionar nessa pérola branca aqui. E agora eu vou descer. Vou fazer três vezes esse passo a passo aqui, ó. Já fiz uma vez, né? Vou fazer mais uma. E vou ter que adiantar o vídeo, né? Pra não ficar tão comprido. Agora meu fio tá pro lado de dentro. Da consoante, ó. Não tá saindo mais desse lado de fora. Tá do lado de dentro. Então, agora é duas brancas e uma rosa. Entrelaço nessa branca aqui, ó. Puxo. Agora eu saio com o meu nylon nessa branca aqui do meio. Pra fora, né? E puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma rosa. Ó. Uma branca, uma rosa. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. E puxo. E saio nessa branca aqui do meio, ó. Pra fora. Vou repetir esse mesmo passo a passo, menina. Mais uma vez, que eu já fiz uma vez, duas vezes. Vou fazer mais uma vez esse mesmo passo a passo. Agora meu fio tá aqui pra fora. Vou colocar uma rosa e duas brancas. Ó. Fiz três vezes, menina. Deixa eu mostrar pra vocês verem, ó. Uma vez, duas vezes, três vezes. O mesmo passo a passo, né? O mesmo procedimento. Agora eu vou colocar. Meu nylon tá saindo nessa branca aqui. Tanto faz nessa ou nessa, mas tá saindo nessa. Vou colocar uma branca, uma rosa e uma branca. E vou entrelaçar aqui, ó. Onde tá saindo meu fio. É onde eu vou passar minha agulha no sentido contrário. Saio com a minha agulha nessa branca aqui do meio, ó. Puxo. E vou colocar. Duas brancas. Não, vou colocar uma rosa e uma branca. Desculpa. Deixa eu ver. É, vou colocar uma rosa. E uma branca. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Vou colocar uma rosa e uma branca aqui já é o final, tá? Na última fileira. Já. Puxando, ficando assim. Agora eu vou andar meu nylon nessa branca aqui do meio pra fora. Puxo. Vou andar até essa branca aqui, ó. Vou fazer esse biquinho aqui que eu fiz aqui. Eu tenho que fazer aqui também ficar igual, né? Então, vou andar meu nylon nessa rosa e nessa branca aqui pra fora. Aperto bem. Ó. Puxo. Aperto bem. Lembrando que aqui no izinho aqui também... Não, no izinho não. Tem três pontinhos aqui. É configurações do vídeo, tá? Tem como vocês reduzirem a velocidade do vídeo. E a qualidade também. Vou colocar três rosas. E vou entrelaçar nessa branca aqui. Que eu acabei de colocar aqui, ó. Pra quê? Pra fazer esse biquinho. Essa voltinha aqui da consoante F. Puxo. Tô amando fazer os alfabetos, sabe? Meu filho tá na primeira série. Tá melhorando muito eu fazer esses vídeos. Tanto pra ajudar vocês aí com chaveirinho. Como no aprendizado dele. Agora eu vou andar com a minha agulha até essa pérola branca aqui. Ó. Andei até essa branca. E agora pra fazer esse outro biquinho desse mesmo lado. Eu vou fazer aqui, né? Então, vou colocar também três rosas. Ó. E vou entrelaçar nessa branca aqui. Onde tá saindo meu fio. Entrelaço e puxo. Ó. No que eu puxo, eu já vou... Sair com a minha agulha aqui pra fora. Vou colocar aqui só pra finalizar e mostrar pra vocês, ó. Qualquer pérola aqui eu tô saindo pra fora. Deixa eu virar assim que tá meio ao contrário, né? Aqui. Já fizemos um F. E aqui tem o outro que já tinha antes de começar o vídeo, né? Ó. Os dois, vocês perceberem, é igual, semelhantes, idênticos. Aí eu vou colocar um em cima do outro agora. E vou fechar ele com a pérola número 4. Então, vamos pegar... Vou dar um nozinho aqui. Vou pegar a pérola número 4. Ó, meninas. Eu dei só um nozinho. Só uma laçadinha, né? Vou sair com o meu nylon aqui. Entre a pérola número... Número 6. Número 6 rosa. Só pra fechar que eu quero ele 3D assim, ó. Mas quem quiser um corpinho só, eu aconselho a fazer com a pérola menor. Porque eu acho que com a pérola 6, um corpinho só fica muito mole. E fazendo assim, ó. 3D. Fica muito bom, meninas. Muito bom mesmo. Fica bem durinho. Fica até de pé na mesa, pra vocês terem noção. Ó, meu nylon tá saindo nessa rosa. Coloquei uma número 4. Vou entrar nessa outra rosa do lado de cá, ó. Na mesma direção. Então, saio com o nylon numa pérola e entro na outra do outro lado, intercalando com a número 4. Lembrando, quem quiser, pode fechar com a pérola rosa. Número 4, outra numeração, número 5. Ou com a 6 mesmo, que já mostraram fechada com a 6. Aí, vocês fecham com o que vocês tiverem aí, né? Quem quiser fecha com... Com rosa, ou com branco, né? De outra cor. Aí, vai abusando da criatividade, ó. Tô passando a minha agulha aqui nessa número 4. Tô passando nessa rosa novamente, nessa número 4. E já na rosa de cá. Daqui, ó. Já tô fazendo um X pra cá, ó. E fechar aí é opcional, tá, gente? Também. Cada um tem um jeito de fechar. Eu vou ensinar só um pedacinho pro vídeo não ficar comprido. Tá? Aqui é só pra... Vocês terem só noção. Mais ou menos quem, às vezes, é novo, tá entrando agora aqui no canal. Pra ver como é que eu fecho, ó. Tá vendo? E quem é novo, não esquece de se inscrever aí. Ativar o sininho. Tem a playlist aí no meu canal. Só chaveiro, tá? Só manta. Só cabidal. Só trama. Cada vídeo ou aula aqui do canal tem só playlist aí no YouTube, tá? No próprio YouTube. Você clica na playlist. Vai mostrar todos os vídeos que tem no canal. Os que vocês aí mais se interessarem, se identificarem. Bora aprender aqui comigo e deixar meu joinha. Ó. Tá saindo nessa rosa. Coloquei uma 4. E vou entrar nessa outra rosa aqui, ó. Assim, dessa forma. Puxo. E isso, meninas. Eu vou fechar a volta toda, tá? Da consoante F. Agora, eu passo nessa 4 anterior. Puxo. Ando nessa 6. Vou andar nessa 4 que eu tinha acabado de colocar. E já nessa outra 6 aqui, ó. E assim, eu vou fechando, meninas. A volta toda. Tanto a de dentro, como a de fora, né? O contorno todinho da consoante F, eu vou fechando. Ó, como já tá ficando durinho. Já fica durinho quando você fecha assim. 3D, né? Quando chegar mais ou menos aqui, eu venho mostrar pra vocês que eu ponho aquela argolinha. Pra pôr o acesso de chaveiro, tá? Ó, meninas. Comecei a fechar aqui, né? Aqui por baixo, ó. A volta todinha. Como eu disse pra vocês chegando aqui, eu ia vir mostrar pra vocês, né? Ó, tô aqui na pérola número 4. Vou colocar 7 pérolas número 4 também na agulha. Que eu vou fazer só essa argolinha aqui, ó. Pra pôr o acesso de chaveiro. Aí, não sei se tá certo também ou errado essa argolinha aqui, gente. É que eu quis fazer só pra não estragar meu trabalho aqui, enfiando esses ferrinhos, né? Enfiando aqui, acho que fica mais, assim, menos agressivo, né? No trabalho, né? E continuo fechando, ó. Coloquei uma 4. Meu nalho tá saindo nessa 6. Entro na 6 de cá. E assim eu vou fechando, tá? Sempre apertando bem. Lembrando sempre disso, meninas. O trabalho não ficar torto, troncho, né? Sempre dá aquela firmeza na mão, sabe? Aquela apertadinha. Só pra dar uma firmeza no trabalho a mais, né? Ó, eu tô continuando fechando. Pode só costurar essa lateral aqui, ó. Fechar essa lateral aqui, ó. Já venho mostrar aqui pra vocês novamente, tá bom? Aqui, meninas, ó. Acabei de terminar de fechar. Ó, fechei toda a volta. Com a pérola número 4. Coloquei o acesso aqui. Esse acesso é opcional, tá? Aqui que lindinha a nossa consoante F. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui nessa videoaula. Então, até a próxima videoaula, que é a consoante G, né? E aqui no izinho aqui tem as outras indicações de vídeo. E aqui tem minha playlist, ó. Minha playlist, que é os vídeos que eu tenho aí no canal. Pra vocês conhecerem outros vídeos que tem aqui no canal Chinelos Nisse, tá? Um beijão, meninas. Até a próxima. Bye!